Essa bebida que eu vou apresentar pra vocês não é a famosa kombucha, né? Kombucha você encontra em várias lojas de produtos naturais. Pode ter, acredito, que existe em alguns supermercados que também você pode encontrar a kombucha pra comprar. Só que a diferença é que a kombucha, ela exige o scooby, que é a zoa geleia, que é uma bolacha gelatinosa que você cultiva em pote mergulhada em chá verde. Então você faz esse preparo de chá verde e cultiva essa geleia. Essa geleia costuma-se ganhar ela de alguém. Dá pra produzir ela, dá pra produzir, leva tempo, mas já tem essa tradição, essa cultura de alguém te dar um pedacinho porque ela sempre reproduz. Então sempre é interessante dividir, né? Porque ela vai crescendo, crescendo num recipiente pequeno, então tem que ter todo um manejo com essa zoa geleia e através desse líquido onde você tá cultivando a zoa geleia que você faz a kombucha e que precisa ser o chá verde pra ser chamado de kombucha. O que eu vou apresentar aqui pra vocês é uma fermentação de um refrigerante mais simples que não precisa da zoa geleia e chamado de refrigerante selvagem. Por que selvagem? Porque é de uma forma rudimentar. A gente não sabe quais os micro-organismos que estão ali presentes, a gente não vai adicionar micro-organismo. É um teste, é diversão. Esse material que eu vou apresentar pra vocês, que eu já estou apresentando, eu compartilhei com os meus alunos, em uma aula prática fizemos esses refrigerantes. Cada aluno fez o seu refrigerante e depois fez em sua casa. Então eu fiz de uma forma bem mais simples com eles, tanto que eu reduzi o tempo porque eu fiquei com medo. Nunca tinha feito com muitas pessoas, né? Eu já tinha feito essa prática pra mim, mas não com tanta experiência. E aí, eu com medo de que se tornasse álcool, porque a gente não sabe quais micro-organismos estão ali presentes. Se ficasse muito tempo, poderia até produzir teoracólico. E como eu estava na escola, eu não achei interessante. Então foi de uma forma bem mais simples. Então como que é que a gente vai preparar esse refrigerante selvagem? Primeiro, a gente precisa produzir o fermento. Esse fermento pode ser usado pra outras bebidas fermentadas, por exemplo, pra fazer coquetéis. Então depois que você já tem esse hábito, já entende como funciona a fermentação, já fez vários testes, eu que funciona, o que não funciona. Aí você pode começar a usar e fazer alguns coquetéis, né? Eu já fiz vários, uns funcionam, outros não, mas isso que é o gostoso da alquimia, né? Essas experimentações. Então como que você vai produzir o fermento? O que você vai precisar? De uma garrafa pet limpa, tá? Limpa não com água de torneira. Ela precisa estar higienizada e sanitizada. Você pode utilizar álcool e deixar ali por uns 10 minutos. Lembrando que pra você, higiene, jogar esse álcool, não é só colocar no fundo e deixar. Você tem que ambientalizar, ou seja, fazer com que esse álcool passe por toda a parede da garrafa. Claro que não precisa encher a garrafa de álcool, né? Não precisa gastar tanto álcool. Mas se você colocar um tanto de água aqui e fazer esse movimento, desde que você observe que o álcool passou por toda a parede, pela tampinha, tal, deixa ali uns 10 minutos e deixa esse álcool secar. Não sopra e também não lave com água da torneira, tá? Porque a água da torneira passa por encanamento, então você não sabe quais os micro-organismos que vão estar ali e pode contaminar. O nosso agente de interesse são os micro-organismos presentes nas frutas, nos vegetais, seja semente, seja casca de árvore, seja flores, pétalas, seja as folhas. Todos eles possuem micro-organismos que vivem ali na fruta e não são patogênicos, ou seja, não causam doença na nossa saúde. Assim que você higienizou essa garrafa, que pode ser de 400 a 600 ml da sua preferência, e vou deixar esse material disponível para vocês seguirem depois, mas aqui no vídeo eu preciso fazer algumas explicações, então é bom acompanhar o vídeo. E não utilize frutos muito maduras, porque ela vai estar com o teor de açúcar muito alto e aí a sua bebida, o seu fermento vai ficar ali fermentando, fermentando e não vai cessar nunca e você acaba perdendo o controle, certo? E escolha, se for fruta, que seja orgânica, se for comprada no supermercado. Mas se for possível, colhe você mesmo de uma árvore e observa se ela vai estar sadia. Então, na garrafa, você vai, dependendo do tamanho da sua garrafa, você vai dividir ela em três partes iguais. Na primeira parte, você vai colocar o vegetal da sua preferência. Pode ser semente, pode ser flor, fruto, o que você quiser, sendo vegetal. E aí, a outra metade, você vai colocar o outro terço, né? Você está dividindo em três partes, um outro terço, você vai colocar água com açúcar. A proporção é de um litro para 50 gramas. Se você for utilizar menos que um litro, aí você faz a proporção, você tem que fazer a regrinha de três. O que é a regrinha de três? Vou tentar explicar aqui, mas qualquer coisa você olha na internet. Então, um litro é mil ml, tá? Então, mil ml, 300 ml, x. Porque você não sabe a quantidade de açúcar que você vai colocar, e esse x você coloca debaixo dos 50 gramas de açúcar. E aí, você faz essa regrinha de três. Então, você vai multiplicar fazendo x. Então, o que está aqui embaixo, vai cruzar com o que está aqui em cima. No caso, 300 ml vezes 50, dividido, porque aí como x multiplicou com mil, né? E aí, esse vai para baixo. Esse dividido por mil, enfim, você vai ter 15 gramas de açúcar. Se não for 300 ml, você faz essa mesma proporção, seguindo esse mesmo cálculo. E aí, então, nessa segunda parte. E na terceira parte, você vai deixar vazio. Porque vai começar a acontecer a fermentação e vai liberar gás carbônico, que são as borbulhas, né? O gás. E vai fechar. Essa garrafa no final, ela vai ficar estufada. Então, você vai saber que já vai estar acontecendo a fermentação e também você vai ver as borbulhas. Vai ver que começou o processo de fermentação. Antes disso, assim que você fechou a garrafa, o que você vai fazer? Por dia, você vai abrir para reciclar o ar. Você só abre e fecha de novo e chacoalha. Umas quatro vezes. Então, isso vai depender. Então, pode em três, quatro, cinco dias, seis. Geralmente, começa a fermentar. Em até dez dias, já está acontecendo a fermentação. Às vezes, três dias já está fermentando. Você já começa a ver a bolha. Então, depende muito. Depende dos micro-organismos e do vegetal que você está utilizando. E os micro-organismos, a gente não sabe. Então, só testando para ver, porque é um refrigerante selvagem. Então, aí você vai passar esses dias quatro vezes abrindo para entrar um novo ar. Não precisa ficar fazendo assim, não. Mas só abriu, pegou o ar, fecha de novo, chacoalha e deixa ali. Em temperatura ambiente, tá? Então, evita também luz. Não precisa colocar na luz. E não coloca na geladeira, tá? Porque, dependendo, alguns micro-organismos não podem funcionar. Vai diminuir a fermentação se você deixar dentro da geladeira. Aqui tem, coloquei uma ilustração. No caso aqui, eu coloquei o exemplo de utilizar gengibre descascado. Eu coloquei descascado por segurança, tá? Por segurança mesmo. Porque se você compra no supermercado, aí às vezes dá fungo. É um fungo que não é de interesse. Mas poderia ir com a casca também. Já expliquei tudo que eu estou mostrando aqui. Já fui direto. Beleza, agora você já fez. Aí já, seu fermento já está pronto. Você viu que a garrafa estufou, já produziu o gás carbônico. E então, você vai guardar esse fermento e vai utilizar esse líquido para fazer o seu refrigerante. O que não for utilizado, você pode guardar na geladeira. O momento que você quiser utilizar novamente esse fermento, você tira da geladeira. Espera voltar à temperatura ambiente. Porque aí vai voltar as atividades de fermentação. E aí você pode fazer mais uma vez o refrigerante ou um poquetel, o que você quiser fazer. Lembrando, quando eu falo o que você quer fazer. Eu já fiz molho de pimenta com abacaxi fermentado. Dá para até utilizar esse fermento para acelerar o processo desse molho de pimenta com abacaxi. Eu ainda vou colocar a receita. Ficou delicioso. Genial. E aí vamos para a produção do refrigerante. E aí aqui eu coloquei. Lembrando que eu vou deixar esse material para vocês acompanharem. Então aqui eu vou comentar e falar alguns detalhes. Então você pega uma garrafa pet de um litro, já que vai fazer refrigerante, faz com gosto. Escolha. A sua fruta é o seu gosto. Não é porque você fez um fermento de gengibre que o seu refrigerante vai ser de gengibre também. Não necessariamente. Mas tem que ser combinar. Então se você fazer de maracujá, é até interessante. Porque maracujá combina com gengibre. Os meus alunos, alguns foram muito ousados. E assim, teve uns que ficaram horríveis. Horríveis. Assim, não combinou. Porque acaba que produz também um sabor ali. Muitas vezes, mesmo que você esteja fazendo de gengibre, o sabor que você vai sentir não é bem o de gengibre. Mas existem situações que você sente, assim, o sabor do vegetal. Se alguém quiser alguma dica, deixa nos comentários aqui, pedindo dicas de quais sabores que fica bom que eu respondo, tá? Dou aí as minhas sugestões. Mas aqui eu vou deixar livre pra vocês fazerem. Então você vai pegar, você vai utilizar o fermento da etapa 1, liquidificador, funil, coador, airlock, se possível, mas não obrigatório. Airlock não é tão barato. Você consegue usar de plástico pelo mercado livre. E aqui você precisa de dedicação e responsabilidade. Lembrando que você tá trabalhando com micro-organismos que você não conhece. Sugestões de receitas. Então aqui eu coloquei uma. Beterraba, uma pitada de sal, 300 ml de água, 50 ml de fermento. Bata a beterraba com água no liquidificador e coe. Adicione os outros ingredientes na garrafa PET e higienizada. Retire o teu do ar da garrafa, aperte a garrafa e tampe. Deixe a garrafa em temperatura ambiente até que ela fique rígida, desamassada e estufada. Ou estufada. Bote na geladora pra refrigerar e já pode saborear a bebida. Seu refrigerante está pronto. Ou seja, já no processo de refrigerante, você vai utilizar o líquido do seu vegetal coado. Certo? Então você vai bater no liquidificador e aí vai coar. E você vai utilizar aquele líquido com o fermento. Mais água pra preencher. E uma pitada de sal. Conforme que eu coloquei a quantidade. E aí você vai amassar essa garrafa pra retirar o ar, caso você não tenha o airlock. Porque o airlock, a função dele é retirar o ar. Porque agora a gente vai fazer uma fermentação anaeróbica. Sem a presença de oxigênio. Tanto é pra não ficar com gosto de vinagre. Certo? Então você tem que encher a garrafa até o topo e ainda amassar pra não ficar ar. Faz seu esforço aí. Claro, com o airlock o sabor é diferente. Dá mais gás. Porque você consegue tirar 100% do ar. Fazendo assim, só amassando a garrafa. Pode ser que ainda fique um pouco de ar. Então você não tenha 100% do resultado. Mas ok, é seguro. Eu tô me baseando nesse livro. Que é super responsável de pessoas que tem uma fábrica. Que são pesquisadores. Ou seja, vem de uma fonte de qualidade. Que é da Companhia dos Fermentados. Aí depois essa garrafa que ela vai começar a fermentar também. Vai acontecer uma nova fermentação. Agora no caso é anaeróbica. E aí depois que essa garrafa ficar desamassada. Voltar ao seu estado normal. Aí seu refrigerante tá pronto e você pode consumir. E é isso. E aí você guarda na geladeira. E detalhe. Sinta antes de beber. Sinta o cheiro pra ver se deu tudo certo. Porque se tiver com cheiro de podre. É porque teve micro-organismos indesejáveis na sua bebida. Você não fez da forma correta. Certo? Então cheira pra verificar o aroma. Se não tiver com cheiro de podre. Pode consumir tranquilo. E aí você pode se divertir. E é isso. Boas alquimias pra quem for fazer. Deixa aqui no comentário se eu deixei de falar alguma coisa. Se você gostou dessas dicas. Se você achou interessante tudo que eu falei aqui sobre fermentação. Tem muito mais pra falar. Mas se for pra eu falar detalhes por detalhes. Aí o vídeo fica mais longo do que ele já vai ficar. E comenta o que você achou interessante. O que ficou em dúvida. Sugestões. O que você quiser comentar. Fique à vontade. Curte esse vídeo. Me segue. Se inscreva no canal Diário Coletivo. Eu vou produzir mais vídeos relacionado à ciência. Que tem a ver com a nossa saúde. Com o nosso corpo. E vamos que vamos.